E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, antes de mais nada, eu quero pedir pra, por favor, se você não foi inscrito nesse canal ainda, que já se inscreva, certo? E acompanhe uma entrevista maravilhosa. Entrevista não, foi mais um bate-papo que eu fiz com meu brother, Paulo Cruz, o professor Paulo Cruz, eu coloquei ontem, tem duas horas de bate-papo, 1.500 pessoas online assistindo isso, foi maravilhoso. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Paulo Cruz. Mas no vídeo de hoje, é um vídeo rápido aqui, em que eu queria mandar um recado para o Edgar e para o Fefito do Morning Show. Eu sei que eu já fiz isso antes, mas foi, acho que, pro Fefito. Mas eu gostaria de mandar um recado para o Edgar e pro Fefito. Principalmente pra você, Edgar, mais pra você do que pro Fefito. Eu queria dizer pra você, Edgar, que eu sou livre, certo? Eu sou negro, eu sou lindo e eu sou livre. Eu nasci lindo, eu não me tornei lindo, eu nasci. A única coisa que eu fiz foi malhar pra ficar um pouco mais lindo. Mas eu sou livre pra ser lindo. Eu sou livre também pra ser feio. De repente eu não quisesse... De repente eu podia não querer malhar, entendeu? Ficar gordão e tal, mas ainda assim eu sou livre. Eu sou livre pra estudar, certo? Eu também sou livre pra trabalhar. Eu sou livre pra ter o meu próprio negócio. Eu, Alessandro, tenho 40 anos de vida e eu sou livre. É isso que eu quero que você entenda, Edgar. Eu sou livre. Eu sou livre pra casar com uma mulher branca, eu sou livre pra casar com uma mulher negra, Eu sou livre pra casar com uma japonesa, mulata, qualquer cor do acuíris que seja essa mulher. Eu também sou livre pra apoiar o Bolsonaro. Eu também sou livre pra apoiar o Lula. Eu sou livre pra apoiar o Ciro Gomes. Entendeu? Eu sou livre até pra apoiar o Ciro Gomes quando ele chama o... Menino que eu esqueci o nome agora. O Holiday. Quando ele chama o Holiday de Capitão do Mato. Eu sou livre pra apoiar o Ciro Gomes nisso. Eu também sou livre pra apoiar o Holiday contra o Ciro Gomes. Eu sou livre pra ir onde eu quiser. Eu sou livre pra ficar num ponto de ônibus esperando um ônibus e rezar pra que apareça uma viatura. Eu também sou livre pra ficar puto se aparecer dois malucos numa moto e me assaltar. Eu sou livre pra isso. Eu sou livre pra poder reagir. Eu sou livre pra poder entregar o meu celular. Eu sou livre pra socar o cara que for racista comigo. Eu também sou livre pra poder ir na polícia e denunciar o racismo. Eu sou livre pra isso. Eu sou livre pra colocar o nome que eu quiser no meu filho. O meu filho, no caso, se chama Jamal. Jamal, Alana e Kaique. Eu sou livre pra colocar o nome que eu quiser neles. Eu sou livre pra não colocar nome nenhum e deixar na mão da minha mulher. O que, às vezes, seria até mais sensato no caso de alguns homens. Eu sou livre pra ser homem. Eu sou livre pra ser hétero. Eu sou livre pra ser gay. Se eu quisesse ser gay, eu podia ser gay. Se eu quisesse ser hétero, eu podia ser hétero. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre pra apoiar as cotas. Eu sou livre pra ser contra as cotas. Eu sou livre pra dizer que o Adrílis é um grande amigo pra mim. Eu sou livre pra dizer que o Caio Coppola me representa. Eu também sou livre pra dizer que o Yuri Marçal, aquele que fez o protesto dele lá no Pânico, eu sou livre pra dizer que ele me representa. Eu sou livre pra dizer que o Emicida me representa, apesar dele não me representar. Mas eu sou livre pra dizer isso. Eu sou livre pra ir pra esquerda ou pra direita. Eu sou livre pra viver. Eu sou livre pra poder sentar aqui agora e tá falando com vocês que estão me assistindo. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Mas sabe pra qual eu não sou livre, Edgar? Eu não sou livre pra poder ter a liberdade de poder falar de outro assunto. Porque todo dia tem gente igual a você, certo? Que acha que eu não sou livre pra certas coisas. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Pra ir contra ou a favor. Eu sou livre pra ir em manifestação do PT. Eu sou livre pra ir em manifestação a favor do Bolsonaro. ou a favor de qualquer outra coisa. Eu sou livre pra tudo isso. Eu sou livre pra falar da Princesa Isabel. Eu também sou livre pra falar de Zumbi dos Palmares. Ontem eu estive aqui com o Paulo Cruz e fiz um bate-papo maravilhoso em que a gente pôde falar de diversos assuntos. Ontem dois negros conseguiram sentar aqui e sair um pouco do assunto só escravidão, 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 preconceito, preconceito, preconceito. E a gente conseguiu ir pra outros assuntos. A gente conseguiu falar o que a gente poderia fazer de bom pela comunidade não só negra, como branca, como qualquer outra cor. Eu tenho um filho branco, Edgar. Eu sou livre pra ter um filho branco. Eu fiz o meu primeiro filho com uma mulher branca. Eu sou livre pra isso. Apesar de alguns negros acharem que eu não sou livre pra isso. Chamar até de palmiteiro. Mas eu sou livre pra isso. Eu queria que você realmente entendesse isso. Porque a gente tem a liberdade pra ir pra lá e ir pra cá. Desde que a gente arque com as consequências dos nossos atos. Simples assim. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aí nos comentários se você também é livre. Beleza? É nóis.